A partir deste momento iremos conhecer as 23 jovens que nas últimas semanas mantiveram uma intensa agenda com palestras, workshops, oportunidades de aprendizado sobre as responsabilidades e atribuições que a PORTE irá desempenhar nos próximos meses durante os preparativos e a realização da Escofred e posteriormente representando o município de Frederico. Desde já agradecemos aos voluntários que dedicaram seu tempo e conhecimento para auxiliar na preparação da futura PORTE da Escofred do município bem como a equipe que está coordenando as ações envolvendo a escolha da futura PORTE da Escofred. Convidamos os presentes para na próxima quarta-feira, dia 27, prestigiarem o Jantar de Escolha das Soberanas que será realizado no Clube Ipiranga. Informações na Secretaria da ACI. Agora, conheceremos as 23 candidatas ao título de Soberanas da Escofred 2016. Peço que se dirijam à frente à medida em que forem chamadas. Adriana Germano Pereira, 20 anos Ana Caroline Choy, 16 anos Piranca Vieira Alçanho, 18 anos Bruna Benatio, 16 anos Bruna Luisa Leite, 19 anos Bruna Benatio, 25 anos Bruna Benatio, 19 anos Bruna Benatio, 19 anos Brunaeman Machado Ponsio, 20 anos Bruna Benatio, 19 anos Bruna Benatio, 20 anos Eduada Maria Ponga, 17 anos Fernanda da Silva Rosa Betote, 20 anos Gabriela Filmesão Marinho, 18 anos Gabriela Ube, 16 anos Jêniper Fernanda Escapim, 17 anos Jéssica de Borba, mais ou menos, 19 anos Júlia Ferduzatti Estefanello, 17 anos Carlyse Broch, 20 anos Laura V. Cesar Martinho, 16 anos Júlia Ferduzatti Patrícia Lênis, 23 anos Paula Senor Vesta, 17 anos Sabrina Bandeira, 16 anos Talia Dilmuca da Silva, 17 anos Talia Dilmuca da Silva, 17 anos E Thaís Regina Ginelli, 20 anos Paradis Ombanda, 17 anos Júlia Ferduzatti E Thaís Lênis Júlia Ferduzti Júlia Ferduzatti Júlia Ferduzetti Júlia Ferduzti Júlia Ferduzti Júlia Ferduzti Júlia Ferduzti Táís Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti